A justiça manda soltar o marido da médica morta em quarto de hotel da cidade de Colatina. A prisão preventiva foi revogada e Fulvio Serafim recebeu alvará de soltura na tarde dessa sexta-feira, 1º de dezembro. Quem vai falar pra gente sobre esse caso é a Alessandra Garcia, que chega chegando no MG Record. Boa noite, Alessandra. Ei, Roberto Tomás, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que encerra essa semana aqui ligadinho. Nessa edição do MG Record, então, Tomás, o juízo da primeira vara criminal de Colatina entendeu que não existiam elementos suficientes para que o réu, o Fulvio Luziano Serafim, permanecesse preso preventivamente. E então, durante a audiência de instrução que foi realizada ontem, a prisão preventiva foi revogada e o alvará de soltura foi expedido hoje à tarde. Entretanto, foi determinado que o réu não deve mudar de residência sem que haja uma permissão prévia da justiça ou mesmo ele pode se ausentar da casa dele por mais de oito dias sem informar a justiça onde ele está. O Fulvio, ele tem 44 anos, ele é ex-prefeito da cidade de Catuji. Ele é acusado de matar a esposa dele, a então esposa dele, a médica Juliana Pimenta Ruas, eu ao ar, de 39 anos, em um quarto de hotel na cidade de Colatina, que fica no Espírito Santo. O crime foi no dia 2 de setembro deste ano e teve uma repercussão muito grande, dada a violência do caso. Para relembrar essa ocorrência, né, essa morte, hóspedes reclamaram do barulho que vinha do quarto do casal. No dia seguinte, quando o Fulvio estava muito alterado, foi pagar a conta dizendo que iria embora porque a Juliana estaria passando mal. Então, uma unidade do SAMU foi chamada pelos funcionários desse hotel. Os médicos foram até o quarto e constataram que a vítima já estava morta. A mulher estava muito machucada e havia, inclusive, marcas de sangue pelo quarto, nas roupas e também havia vidros de remédios revirados. Os laudos médicos constataram que a morte foi por asfixia mecânica, broncoaspiração, que é a entrada de substâncias como alimentos, saliva na via respiratória e também traumatismo crânioencefálico. De acordo com as investigações, o casal estava junto há cinco anos, mas eles viviam há pouco tempo um relacionamento bastante conturbado. Na verdade, eles já viviam esse relacionamento conturbado já há algum tempo, conforme depoimentos de pessoas que eram próximas a esse casal. É com você, Tomás. A gente segue acompanhando esse caso para trazer sempre o desdobramento aqui na nossa programação. É com você.